Beleza. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu acredito que todos me conhecem, conhecem o Inácio, mas a gente nunca, a gente acaba sempre lidando mais com temas afins à temática do centro, e a gente nunca acaba conhecendo mais de onde que a gente vem, do que a gente estudou, como é que a gente chegou até aqui. Então, brevemente, para a gente se apresentar, eu sou jornalista formado pela Unesp, tenho mestrado e doutorado em comunicação pela Unesp de Bauru, Unesp Universidade Irmã da Unicamp, e eu sou jornalista desde 2019 da Secretaria de Comunicação da Unicamp, e aí é interessante porque quando surgiu essa possibilidade da gente oferecer essa oficina, eu até pensei, ah, legal, mas eu, pelo menos, eu nunca peguei para estudar divulgação científica, né, o meu mestrado e o meu doutorado eu não trabalhei com comunicação científica, eu trabalhei com cultura digital e com direito à comunicação, que é uma área que está bem em voga na atualidade, mas, quer dizer, de uma certa forma, não. É o que eu faço todos os dias, né, na Secretaria de Comunicação da Unicamp, então acredito que a prática também acaba sendo muito importante, e aí conversando com o Inácio, que vai se apresentar, que vai falar um pouquinho também da trajetória dele e tem a especialização pelo próprio LabJor, e lendo sobre isso, são conteúdos que vão diretamente ao encontro dos objetivos da divulgação científica e o que a gente acaba desenvolvendo na Secretaria de Comunicação. Então, é interessante a gente poder ter essa oportunidade de passar isso para vocês. Inácio, fala um pouquinho da sua formação. Vem aqui. Está ligado aí o microfone? Beleza. Não, às vezes está ligado, mas é que está. Agora já. Tá, eu acho que aqui está um bom posicionamento, né? Isso, beleza. Então, eu sou o Inácio, né, eu acho que realmente eu não conheço algumas pessoas que estão aqui. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação, né, estar colaborando aqui nesse processo, que eu não sei bem se é capacitação ou formação. Daqui a pouco a gente vê um pouquinho mais sobre isso, quando eu for falar. Eu sou jornalista formado pela UFSM, né, Federal de Santa Maria. Sou especialista em jornalismo científico pelo LabJor, aqui da Unicamp, e também faço mestrado em divulgação científica e cultural no IEL LabJor. Então, é uma área, né, a divulgação científica que eu me identifico muito, eu projeto isso profissionalmente, né, e tenho me debruçado desde a graduação sobre essas questões teóricas e também sobre a prática. Estou no campo sustentável, né, desde 2019, quando eu ingresso, 2020, aliás, eu ingressei em 2019 aqui na Unicamp como estudante, e consegui essa bolsa e desde então eu tenho me debruçado sobre essa prática, né, voltada mais para as questões do setor energético, né, e mais especificamente para as questões da eletricidade. Então, é uma satisfação enorme, eu tenho certeza que vai ser um encontro, né, uma conversa muito proveitosa. Tanto para a gente aqui, Felipe e eu, que temos a oportunidade de exercitar, né, um pouquinho dessa, desse ensino, quanto para vocês que vão poder aí, quem sabe, ter alguns insights, né, e adquirir algumas habilidades para a produção, né, da revista Consciência. Até mais, logo mais, eu volto aí para a gente bater um papo sobre divulgação científica. Obrigada. Bom, pessoal, vamos começar, então. A gente estipulou uma organização que, na verdade, assim, é mais para a gente se organizar, mas um vai complementando a apresentação do outro, mas eu vou dar início falando mais sobre a comunicação em geral e depois para a gente entrar nessa área da comunicação científica e da divulgação científica. Primeiro, porque, assim, a comunicação é uma coisa, é até interessante falar sobre isso, porque quando a gente, eu, pelo menos, quando eu estava na pós-graduação na Unesp, a gente, a comunicação é uma área que empresta muitos conceitos e muitos conhecimentos de áreas diferentes. Então, a gente empresta muito, muito conhecimento das ciências sociais, da linguística, da própria literatura, da história, da ciência política, e muitas vezes a gente se pega pensando, né, poxa, mas onde é que está a comunicação efetivamente, né, onde que a gente acaba estudando comunicação? Justamente porque a comunicação perpassa tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente faz, né, e a comunicação é uma atividade tão básica do ser humano, que muitas vezes a gente pensa que ela é óbvia, mas ela acaba não sendo justa, porque a gente não para para pensar na comunicação. Então, eu achei interessante trazer um pouco dessa base da comunicação em si antes da gente entrar na divulgação científica mais propriamente dita. Então, a gente vai seguir basicamente um roteirinho, que é falar um pouco sobre a definição de comunicação, né, o que é a comunicação, como é que ela ocorre na nossa dinâmica social, porque a gente tem vários, vários, vários estratos, várias formas que a comunicação acaba se organizando. A relação entre comunicadores cientistas e divulgadores científicos, e como que a gente chega, então, na divulgação científica e dicas para a gente fazer uma divulgação científica que seja eficiente, que seja proveitosa, que contribua, não só com a formação de novos cientistas, mas também para o desenvolvimento da ciência e das áreas especificamente. Então, no caso do CPTEM, a gente tem como principal bandeira a questão da transição energética. Então, como é que a gente utiliza a divulgação científica como uma forma de fortalecer essa área e contribuir para a formação de novos cientistas, para o fortalecimento da ciência e da universidade em geral. Enquanto a gente estiver apresentando, quem, às vezes, por vezes, tiver alguma questão, algum comentário, se quiser colocar no chat ou até falar no microfone, fica à vontade, que acho que é interessante a gente ter esse papo informal mesmo, para a gente conversar sobre isso. Bom, para a gente acabar entrando no âmbito da comunicação e definir o que é comunicação, a gente parte desde o início do conceito de informação. Nós temos como base a questão de que a gente tem um universo de dados, de coisas que existem ali, de conteúdos que são dados, e a informação, ela vai ser aquele dado que acrescenta alguma coisa nova, que acrescenta uma novidade no nosso sistema aí de social, no campo em que a gente estiver trabalhando os nossos conteúdos, em um campo de interações sociais, a comunicação, ela sempre vai ser, a informação sempre vai ser algo novo, algo que contribui, né? Uma novidade. E essa nova informação, ela muda o conhecimento que existe sobre alguma coisa. A informação, ela vem para acrescentar, ela vem para nos tornar diferentes, né? Podemos, uma informação, ela pode nos tornar melhores, piores, mas uma informação, quando bem colocada, se ela tem um valor informativo, a gente sai diferente dessa relação de trocas de informações. E a troca de informações é justamente o processo de comunicação. Então, o processo de comunicação é um processo de troca. comunicar, significa, na raiz da palavra, comunicar é tornar comum. Então, comunicação, obrigatoriamente, ela envolve partilha, ela envolve troca. Seja uma troca de, por exemplo, uma troca de conhecimentos, uma troca de experiências. Duas vizinhas, quando estão conversando, elas trocam uma receita de bolo. É uma comunicação, porque uma sai diferente, cada uma delas sai diferente daquele momento de partilha. E aí é muito importante a gente ter sempre isso em mente, que comunicação é compartilhar, comunicação é trocar. Por quê? Porque se as pessoas entram para um, para algum tipo de ocasião, evento, se elas têm acesso a um conteúdo, mas elas não saem com nenhuma nova informação sobre aquilo, ou se elas vão a uma apresentação e não retém nada daquilo, não houve comunicação, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Comunicar é trocar, comunicar é entrar em contato com o outro e promover essa troca entre as pessoas. E aí, tem uma definição que eu gosto bastante, até meio que contextualizando como é que eu entrei em contato com essa definição. Eu entrei no mestrado na Unesp em 2014. E, na época, existia um livro que era cobrado na prova, que é um livro que se chama Epistemologia da Comunicação. Um livro bem, assim, hermético, e a gente até brincava depois, né? Esse livro comunica pouco. Justamente porque, talvez, era... Hoje, se eu pegasse ele para revisitar... Inclusive, eu achei na biblioteca do Ifich, eu fiquei muito feliz, eu falei... Achei que nunca mais eu ia ver esse livro na minha frente, mas tem na biblioteca do Ifich. Que é organizado pela professora Maria Imacolata, que é da USP, da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. Que ali tem uma série de artigos falando sobre a epistemologia da comunicação. Então, é uma coisa que gira em torno muito de quem estuda a ciência da comunicação. Mas uma das definições que eles colocam ali, de comunicação, é que a comunicação é a troca que acontece quando dois campos cognitivos se encontram. Então, você tem ali a fronteira entre dois campos cognitivos e aquela troca, quase que como se fosse uma... uma troca celular de componentes, né? Isso que é comunicação. É essa troca entre dois campos cognitivos. Ou seja, a gente está aqui comunicando para vocês os nossos conhecimentos. E muitas vezes, informações que vocês colocam do fazer científico e da demanda por comunicação que vocês identificam no trabalho enquanto docentes, enquanto pesquisadores. Essa é uma troca que ocorre entre campos cognitivos. E isso é muito importante para a comunicação. E eu trouxe até para a gente fazer a analogia, que aí é muito interessante porque tem a ver bastante com a ciência de laboratório, né? Que é o sistema de vasos comunicantes. Eu não sei se vocês lembram das aulas de laboratório do sistema de vasos comunicantes. É uma boa analogia, por quê? Porque cada um dos componentes ali do sistema é diferente um do outro. Mas eles compartilham a água entre eles. E um não ganha nem perde mais água que o outro. Estão todos no mesmo nível. Ou seja, ali ocorre uma comunicação perfeita. Ali ocorre uma troca realmente do conteúdo em si, que no caso é a água. E quando a gente fala de comunicação no sentido de transmissão de informações, a gente está falando de comunicar informações, de tornar comuns essas informações que a gente quer passar para as pessoas. E aí, seja no campo, nos mais diferentes campos, a política, a economia, esporte, cultura, e no nosso caso, ciência. Bom, pessoal, a comunicação, ela ocorre em várias dimensões. A gente tem, a gente parte desde a comunicação... A gente parte de uma comunicação desde a que ocorre entre duas pessoas até a comunicação digital que a gente tem hoje em dia, que é uma coisa... Que é uma coisa super complexa. E a gente ainda está tentando entender a dinâmica de comunicação em rede. Mas só para vocês terem essa ideia, independente da dimensão que a gente está falando da comunicação, seja a comunicação interpessoal, comunicação de meios de massa, então, jornais, revistas, televisão, rádio, ou a comunicação em rede, pelas redes sociais, pelos sites, a gente sempre vai voltar nesse modelo, que é o modelo mais básico de comunicação, que dentro da ciência da comunicação a gente chama de modelo de Lasswell, que foi o autor que primeiro sistematizou esse esquema. Que também é uma coisa muito comum quando a gente estuda linguagem. Que é um emissor envia uma mensagem para um receptor por meio de um canal, através de um código. Ou seja, o emissor, quem fala, um receptor que recebe esse conteúdo, que absorve essa informação, então, essa troca tem que ocorrer entre emissor e receptor, a mensagem é justamente esse conteúdo, a informação que se quer passar. Por meio de um canal, ou seja, algum suporte tecnológico, ou então, os mais puristas vão dizer, ah, se duas pessoas estão conversando, é uma comunicação imediata, aí outros vão falar, não, não é imediata, porque a minha voz está sendo projetada por meio de ondas sonoras que vão pelo ar. Ou seja, existe um canal para que essa comunicação ocorra. E, por meio de... Utilizando um código. Que código? No caso, eu aqui estou usando a língua portuguesa falada. Um jornal escrito utiliza tipografia, impressão, uma placa de trânsito é um código simbólico, ou seja, o suporte que a gente utiliza, no que a gente vai se basear para transmitir essa informação que a gente quer passar. E aí, como eu falei, toda relação de comunicação, em última instância, vai voltar para esse modelo. Então, numa comunicação interpessoal, a gente vai ter um emissor, um receptor, que envia uma mensagem por meio de um canal, utilizando um código. O Jornal Nacional, que é uma comunicação de massas pela televisão, é um emissor falando com muitos receptores, enviando mensagens através de um canal, utilizando um código. Um post de redes sociais, a mesma coisa. Então, a gente sempre volta para essa coisa essencial de um emissor, da relação de um emissor e um receptor, envio de mensagem. E a comunicação, o estudo da comunicação, vai estudar o quê? Como é que acontece a mediação entre esses emissores e receptores? Ou seja, de que forma eles se relacionam? Quem promove a relação de emissores e receptores? Como é que esse contato se dá? E até para explicar para vocês, quando a gente tem o estudo de ciências da comunicação e a evolução das ciências da comunicação, elas vão focar em cada um desses aspectos. Então, primeiro, quando os estudos da comunicação começaram lá, nos anos 40, nos anos 50, o foco era no canal, justamente porque eram estudos financiados por empresas de telégrafo, de telefone, que queriam diminuir a interferência que acontecia nessa comunicação. E aí começou com o canal. Por isso que os primeiros, os primeiros teóricos da comunicação, vários, vêm da engenharia e da matemática. Isso é muito interessante. E aí, depois que a comunicação vai ser abraçada pelas ciências humanas, e aí a gente vai começar a olhar para o emissor. Quem é esse emissor? Quem é essa pessoa que fala? Que relações... Qual é o poder desse emissor de enviar essas mensagens? Não, eu quero olhar para esse receptor. Quem é esse público? O que influencia no acesso à informação desse público? Não, eu quero olhar para o uso que se faz das tecnologias. Então, como é que as pessoas utilizam televisão? Como é que as pessoas ouvem rádio? Como é que as pessoas utilizam redes sociais? Então, o estudo da comunicação vai sempre focar nessa relação de mediação entre emissores e receptores. E aí, como eu falei, essa comunicação mais básica que a gente tem, que é a comunicação interpessoal, ela pode ser imediata, ou então ela pode contar, geralmente, com uma mediação de um canal, seja por telefone, seja por e-mail, seja por WhatsApp, ou, como eu falei, os mais puristas da comunicação vão falar que a gente tem a mediação do ar que possibilita que a onda sonora chegue da boca de uma pessoa para o ouvido da outra, enfim. É uma comunicação mais simples, essa relação entre as pessoas, ela é mais simplificada. Quando a gente vai para uma relação de uma cultura de massas, de uma comunicação de massa, a gente tem outros esquemas de mediação nessa relação de comunicação. Então, a gente tem uma mediação institucional, que são rádios, jornais, emissoras de televisão, editoras, e uma mediação tecnológica, a própria capacidade dessas instituições de enviarem esse conteúdo e das pessoas de terem acesso a uma tecnologia que permita com que elas tenham acesso a essa informação. E nisso entram muitas variantes. Então, a gente tem que pensar que uma empresa de comunicação é uma empresa que tem seus funcionários, cada um deles tem um tipo de formação, um tipo de cultura, tanto a cultura profissional, então, por exemplo, jornalistas têm uma cultura profissional, publicitários têm uma cultura profissional, a própria cultura de onde essas pessoas vêm. Então, um jornalista que cresceu e foi formado na cidade de São Paulo, muitas vezes é diferente de um jornalista que cresceu e se formou numa cidade do interior. São valores diferentes. A própria cultura empresarial ali, então, a gente sabe que existem fatores empresariais que implicam na produção de conteúdo de uma emissora, de um jornal. e o próprio público também tem suas diferentes mediações em que eles acabam acessando e recebendo esses conteúdos de formas diferentes. A própria formação das pessoas. E aí a gente entra em várias coisas que a gente tem visto muito nos últimos tempos. Então, a identidade política, a identidade social dessas pessoas, todos esses fatores estão envolvidos nessa relação de comunicação, mas não deixa de ser um emissor que envia uma mensagem para um receptor. E aí a diferença é que esse emissor deixa de ser uma pessoa, passa a ser uma empresa, um conglomerado, e que atinge milhões de receptores. E uma característica importante dessa comunicação de massa é que é uma comunicação unidirecional. Esses receptores, eles não são dotados de capacidade para responder essa comunicação. Lógico que aí a gente tem, as TVs, elas têm os canais de fale conosco, responda aqui, mas não é, nessa relação de comunicação, não é um diálogo, é uma comunicação unidirecional, entre quem emite a informação e quem recebe a informação. Quando a gente passa para a comunicação digital, aí a gente tem uma coisa que acaba sendo a novidade, que eu, pelo menos, enquanto pesquisador de comunicação, eu ainda considero que é uma coisa que as pessoas estão ainda tentando desvendar, como é que a gente lida com isso. Tem uma definição do professor André Lemos, que é da Federal da Bahia, que estuda comunicação digital, que ele define assim, que na comunicação digital a gente tem uma quebra do polo emissor. O que acontece? A tecnologia, ela permite com que as pessoas tenham o mesmo potencial, e aí, lógico, eu estou falando do potencial tecnológico, de serem receptoras de informação, e emissoras de comunicação, de informação. Então, a mesma, o mesmo aparato tecnológico e acesso à internet que eu tenho para assistir a um canal de YouTube, por exemplo, eu vou ter, muitas vezes, para gravar um vídeo e postar no YouTube. É lógico que aí entram outras condicionantes que vão ser muito importantes. por exemplo, eu sou uma pessoa que tem algum poder de influência para fazer com que o conteúdo que eu coloco na minha rede social tenha mais acesso que outro? Esse é um fator. Eu sou uma pessoa com poder aquisitivo que me permite ter uma boa câmera, uma boa internet para produzir esse conteúdo? Esse é um outro fator. Agora, quando a gente fala de acesso à tecnologia específica há essa quebra do polo emissor. Ou seja, a gente tem a mesma capacidade de receber informação e de emitir informação, enviar informação. E aí, vários teóricos da comunicação, eles vão propor que, a partir do momento que a gente tem um cenário de mídias digitais, a gente tem um, a gente deixa de ter uma comunicação linear ou uma comunicação bidirecional, entre emissor e receptor, e a gente passa a ter um sistema de informação circular. Ou seja, eu, por exemplo, na minha atuação na Secretaria de Comunicação, a minha reportagem, ela vai para o portal Unicamp, ela vai para os perfis de redes sociais da Unicamp. Isso vai estar disponível para milhares de pessoas. Essas pessoas podem pegar essa informação minha e colocar isso em circulação, não só por meio de compartilhamento desses conteúdos, mas também por ressignificar essa informação. Então, por exemplo, a minha mãe, que é uma pessoa que costuma fazer isso, ela vai ver um post do Facebook da Unicamp e vai falar, olha, é uma reportagem do meu filho e compartilha. Ela está colocando isso em circulação. outra coisa é muitas vezes a gente trata de um tema e aí isso chega num especialista, num outro especialista dessa área que vai postar numa rede dele, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede que tem ali pessoas que se dedicam a especialidades de profissões diferentes, etc., e vai falar, olha, esse ponto de vista é muito importante porque, vai compartilhar com esse tipo de comentário, esse ponto de vista é importante, porque eu desenvolvo isso, isso e aquilo, e muitas vezes isso pode abrir uma porta para ele fechar uma parceria de um negócio, etc., ou seja, ele está ressignificando essa informação que partiu do polo emissor de um jeito e colocando em circulação que vai ter outras consequências. Essa informação não é a mesma de onde ela partiu, e isso é muito legal, isso é muito interessante, esse potencial da comunicação digital, é lógico que também tem um potencial para isso ser usado de forma negativa, mas, infelizmente, isso foge muitas vezes do nosso controle, lógico que não é que foge do nosso controle, dá para a gente controlar isso e ter essa noção é muito importante, mas, se a gente olhar para o potencial da comunicação, isso é muito interessante. Então, por exemplo, quando a gente produz conteúdos sobre transição energética, é interessante quando a gente tem a tentativa de que isso chegue muitas vezes a uma empresa do setor que percebe, poxa, ali existe um potencial de desenvolvimento de uma tecnologia de onde eu estou, que eu estou atrás, para os meus produtos, para os meus serviços, etc. Então, esse potencial de circulação da comunicação é muito importante, porque ele mantém essa informação viva, e existe até uma perspectiva colocada por um autor, que é o Henry Jenkins, que ele nem é tão assim, mais considerado dentro da comunicação, mas ele fala algumas coisas que são interessantes, que ele fala que na comunicação digital o importante é que a informação seja espalhável, ou seja, que a comunicação possa se espalhar, que as pessoas vejam aquilo e queiram compartilhar, porque é aquela coisa do, aquela lei do marketing, o melhor marketing é o boca a boca, então, a melhor comunicação é aquela que a gente vai espalhando, vai mantendo viva. Bom, como eu tinha falado, independentemente da dimensão da comunicação, a estrutura básica então não muda, um emissor envia uma mensagem para um receptor por meio de um canal utilizando um código, então, por exemplo, quando a gente fala de comunicação em redes sociais, continua sendo essa estrutura, se eu faço um post no meu Instagram, eu sou um emissor que estou enviando uma mensagem, seja por uma foto ou por uma legenda, para receptores, que são pessoas que vão ter acesso ali ao meu perfil, utilizando um código, ou seja, o código imagético ou o código textual, por meio de um canal, ali a plataforma digital, a rede social. O que muda são as mediações que acontecem nisso, então, numa comunicação de massas, essa informação chega e para ali na pessoa, no máximo, ela vai virar para a pessoa que está no sofá e vai comentar como é que é, vai comentar aquela notícia do Jornal Nacional, ou vai, ou às vezes, vai mandar no WhatsApp, ó, liga no Jornal Nacional que está passando essa reportagem sobre isso. Numa rede social, você pode compartilhar isso, você pode passar para frente, né? E, então, o que muda nessas dimensões da comunicação é como essa mediação entre esses atores e a relação deles com a tecnologia vai mudando e quais atores estão envolvidos nessa relação de comunicação. Então, a gente tem uma comunicação que depende estritamente de um profissional da comunicação, por exemplo, o Jornal Nacional, a Folha de São Paulo, a Rádio CBN, que são meios de comunicação, meios de comunicação de massa, para você acessar aquele espaço de comunicação, você tem que ser um profissional da comunicação, para você produzir a informação ali dentro, né? Uma rede social já não exige isso. Uma rede social está aberta para qualquer pessoa, né? Se eu quiser ter uma comunicação unidirecional, ou seja, uma comunicação direta com o Papa, talvez seja um pouco difícil, porque eu tenho que chegar lá, até o Vaticano, chegar até o Papa, para falar alguma coisa para ele. Agora, se eu enviar uma carta para o Vaticano, talvez isso seja mais fácil. Então, o que muda é a mediação entre as pessoas e quais atores são envolvidos. Eu estou vendo aqui que o Benedito está, o Bonato está mandando algumas mensagens, ele até colocou aqui, quando possível, eu poderia comentar sobre a ressignificação de mensagens, riscos e dificuldades de gestão entre fato, boato e fake news. Acho que dá para a gente comentar sobre isso um pouquinho mais tarde, quando a gente for falar de divulgação científica, até porque a divulgação científica tem um componente muito importante nessa questão da gestão entre fato e fake news, justamente pelos atores sociais que estão envolvidos na divulgação científica, mas a gente vai chegar lá. Então, pessoal, como eu falei no início, todos nós produzimos informação, todos nós nos comunicamos em alguma medida. É uma coisa muito básica do ser humano, né? E por isso que muitas vezes a gente não para para pensar na comunicação e como é que a gente faz isso. E para a gente que estuda comunicação, às vezes também é muito estranho, porque, por exemplo, eu, no meu doutorado, eu estudei o uso de práticas sociais no YouTube relacionado a comunidades de mulheres negras. E aí eu pensava assim, nossa, o meu estudo é assistir vídeos no YouTube e ler comentários. Mas o olhar que a gente estava tendo ali, que eu tinha ali, era justamente para a relação que estava sendo estabelecida ali, para a gente enxergar o potencial dessa plataforma digital, que é muito importante. então, o que vai ter de diferença nessa atividade tão básica do ser humano é os papéis que a gente desempenha nessas relações, o acesso às tecnologias que a gente tem e que papel que a gente desempenha nessas relações. E esse papel muitas vezes pode mudar. Então, por exemplo, vocês que são pesquisadores dentro da universidade, vocês desempenham um papel de comunicação. de uma certa forma, vocês são um polo emissor de conhecimento para pessoas que acessam a universidade atrás desse conhecimento. Em casa, vocês têm uma outra função dentro de relações de comunicação. E em diferentes espaços sociais, a gente tem diferentes funções de comunicação. Eu, aqui dentro, sou jornalista. Mas, dentro da própria Secretaria de Comunicação, eu tenho uma função de comunicação. Aqui no CPTN, eu tenho outra. Fora da universidade, eu tenho outras funções de comunicação. Então, em cada espaço, em cada espaço social, a gente desempenha um papel comunicativo. E pensar sobre esse papel faz com que a gente se comunique melhor. E aí, a gente chega na função de comunicadores, profissionais da comunicação, jornalistas, relações públicas, publicitários, profissionais do audiovisual, que tem esse papel, essa profissão, de promover a mediação entre diferentes campos sociais e um público determinado. Então, a nossa profissão é justamente pensar onde a gente quer estabelecer pontes entre esse campo social e um público. e com uma determinada finalidade. Por exemplo, o jornalismo, ele tem a função de informar, de dar a informação de uma forma objetiva. A publicidade tem a função de persuadir, geralmente, para uma relação de compra e venda, ou então, uma causa social, etc. Mas é um discurso de persuasão. Um, relações públicas, ele vai gerenciar a comunicação, principalmente, dentro de organizações. Então, o profissional da comunicação, ele tem essa função de estabelecer pontes entre grupos sociais, entre comunidades específicas e um público específico. Até porque isso é muito importante para a gente lembrar. E isso é uma coisa que se fala muito em faculdade de comunicação, que é o quê? Essa coisa de o público em geral. Não existe o público em geral. O público é formado por nichos específicos e isso varia dependendo do que a gente quer transmitir. Por exemplo, quando a gente faz divulgação de oportunidades de bolsa, não é para um público em geral, é para um público que possa se inserir dentro daquelas vagas de bolsa. A Ana Maria Braga, quando passa uma receita, ela não está falando para um público em geral, ela está falando para a dona de casa que está ali assistindo televisão e que vai fazer almoço. Enfim, então, é essa função que o profissional da comunicação segue. E aí, a gente tem o trabalho de lidar com diferentes campos sociais, então, por exemplo, a política, a economia, a ciência, o esporte, a gente pegar essa, a informação que vem desses campos e oferecer para o público. E aí, a gente tem todo o trabalho de linguagem, de compreender quais que são os valores, os conhecimentos, as minúcias daquele campo, tornar isso uma coisa palatável para um público que não está dentro daquilo. Então, por exemplo, noticiário econômico. Quem é profissional da economia ou quem é, quem estuda economia, muitas vezes vão ter coisas que são próprias daquele campo e que não precisa nem explicar para as outras pessoas. Ah, eu estou falando sobre tal tema. Eu, por exemplo, nem seria capaz de dar um exemplo muito específico aqui, mas vamos supor um tema que está super em alta essa semana, que é a política de preços de combustível da Petrobras. Existem minúcias ali que é própria de quem é do campo da economia. Agora, quando um jornalista tem que transmitir isso para o público que assiste ali o Jornal Nacional, ele precisa encontrar formas, seja em colocar imagens que falem sobre a questão do preço dos combustíveis, explicar conceitos, fazer um infográfico ali que ajude o público a entender aquilo, para que isso fique acessível, para que aquela troca que a gente falou no início ocorra, para que o público saia daquela relação de troca de informação modificado com mais um conhecimento. E aí a gente sempre, eu lembro, eu tive a oportunidade de dar aula de telejornalismo na Unesp e tem aquela lenda urbana quase do William Bonner falando que o Jornal Nacional precisa ser compreendido, precisa ser simples para que o Homer Simpson entenda. E isso geralmente é colocado de uma forma até pejorativa. e na verdade o que ele está querendo dizer é que ele precisa ser compreensível para o maior público possível. E aí nesse caso ele faz analogia com o Homer Simpson. Então se o Homer Simpson for entender, outras pessoas entenderam. Então quer dizer que isso está de uma certa forma palatável. Eu tinha um professor na faculdade que ele, para quem não conhece Bauru, Bauru é uma cidade de uns 350 mil habitantes mais ou menos, e tem um bairro mais de periferia que se chama Meiridota que é muito grande. Então todo mundo conhece na cidade alguém que mora no Meiridota porque é um bairro muito grande. E aí quando ele era um professor de rádio e jornalismo quando ele ia avaliar a matéria que a gente escrevia ali ele pegava muitas vezes ele pegava assim a lauda a folha em que estava escrita a matéria de rádio ele perguntava assim na sala ó, Dona Maria do Meiridota vai entender isso aqui? Ou se... Para lembrar a gente do quê? A Dona Maria do Meiridota precisava entender aquilo principalmente porque a gente estava estudando rádio que é um meio de comunicação muito popular porque não exige não solicita da gente muita habilidade é só ouvir as pessoas por isso que grande parte da audiência do rádio está no carro dirigindo porque a gente consegue fazer outras coisas né então esse trabalho de traduzir esses tornar palatável esses campos para outras pessoas é muito importante né colocar isso em comum com o público e aí a gente chega em comunicar a ciência que é o quê? É tornar o universo científico comum para um público que a gente escolher de preferência no caso o público que está de fora né o público que não é do campo da ciência e aí é muito interessante que a gente pensar assim quando a gente comunica a ciência não é só comunicar o resultado as descobertas as inovações mas é também falar das tecnologias dos métodos que são utilizados né por isso que é muito é muito difícil e é muito desafiador a gente falar muitas vezes de ciência básica porque ciência básica muitas vezes no final não tem uma uma tecnologia que vai estar disponível ali para a pessoa usar no dia a dia dela muitas vezes você trabalhou num processo científico ou você acrescentou conhecimento sobre uma coisa que outras pessoas vão dar continuidade naquilo e isso é extremamente importante mas como é que você coloca isso em comum para pessoas que estão fora do universo científico como é que você mostra para elas que isso é importante mesmo que isso não tenha uma mesmo que isso não tenha um resultado prático no dia a dia dela mas ela saber que isso está inserido dentro de todo um sistema que uma hora vai chegar num resultado prático e mesmo que não chegue mas está tornando as pessoas mais inteligentes que está tornando as pessoas mais críticas está tornando as pessoas melhores em si e quando a gente fala de comunicação científica e a gente fala de divulgação científica aí a gente volta um pouquinho nas pessoas que fazem essa comunicação por quê? a divulgação científica ela é feita com base nos valores de quem? desse profissional da comunicação no caso por exemplo jornalista que tem um outro tipo de formação que trabalha muitas vezes numa empresa de mídia de comunicação que tem ali vários outros fatores que passam entre ele e o trabalho de comunicar ciência né ou os valores internos do campo científico as duas coisas são importantes só que muitas vezes quando a gente lida apenas com o que a gente chama de jornalismo científico que é o jornalismo uma editoria da Folha de São Paulo que fala de ciência isso é feito a partir dos valores internos do jornal ao passo que quando a gente fala de divulgação científica é lógico que são são conceitos que muitas vezes não são estanques etc mas quando a gente fala de divulgação científica a gente está inserido as pessoas de dentro do próprio do próprio campo científico nesse processo de comunicação então quando a gente tem uma estrutura mais básica aí de comunicação né a gente tem o campo da ciência que é trabalhado pelo profissional da comunicação dentro da capacidade dos valores dele de comunicação para passar para o público se a gente tem o divulgador científico essa relação pode ser abreviada pode ser antecipada ou seja o divulgador científico de dentro do campo científico pode falar de ciência para um público e aí isso envolve uma série de questões que a gente ainda vai trabalhar mas isso é muito importante até porque isso vai estar sendo feito a partir de valores da própria ciência então por exemplo muitas vezes um desafio que a gente tem o Bonato colocou o link de um artigo que inclusive depois no final a gente separou umas sugestões de leituras que eu vou compartilhar com vocês por link do Drive mas inclusive esse artigo está lá é um artigo muito bom do Wilson Bueno sobre divulgação científica tá então muitas vezes é complicado vamos supor dentro da Secretaria de Comunicação a gente tem um setor específico para fazer contato com a imprensa externa então oferecer temas para CBN para o G1 para a EPTV para o Correio Popular para a Folha de São Paulo para a Globo São Paulo e tal e muitas vezes como eu falei é difícil a gente falar às vezes sobre ciência básica porque muitas vezes esses jornalistas vão vir assim tá mas qual que é a aplicação disso qual que é o resultado imediato disso né tem alguma tecnologia tem um sei lá uma coisa que as pessoas podem acessar etc e às vezes se não tem para um jornal para uma mídia externa isso pode não ser tão interessante porque eles precisam lidar com esse apelo com o público para chamar atenção e não é que tá errado mas é que é uma característica dessa comunicação agora se a gente tem uma divulgação científica que parte de dentro da ciência mesmo que a gente não tenha um resultado prático como eu falei a gente pode falar o quanto que é importante a gente desenvolver um método a gente desenvolver uma tecnologia a gente acrescentar um conhecimento sobre um processo que ainda não se tinha um conhecimento muito específico e aí explicar como é que isso pode ser utilizado para fazer com que a ciência avance Inácio e aí a gente vai entrar exatamente nos membros da divulgação científica que aí eu falei para o Inácio fala mais sobre isso porque você passou pelo LabJor e tem até experiência em lidar com isso mas a gente vai se complementando aqui perfeito muito bom Felipe te ouvir bem bacana então eu vou falar um pouquinho sobre divulgação científica já pensando colocando duas questões para vocês que divulgação científica a gente utiliza muito termos de sempre estou traduzindo se você não estiver falando em idiomas diferentes se o saber produzido é naquele idioma e você vai falar no mesmo idioma para um outro público você não está fazendo tradução o que você está fazendo aí é uma transferência e é o encontro disso que eu convido a pensar junto com vocês é possível transferir conhecimento é uma questão que a gente vai ver aí mais para frente eu preparei aqui uma introdução e aí pode dar uma congelada mesmo tá Felipe no slide que é mais para dar continuidade é isso que o Felipe já falou mas também para entrar mais propriamente nessas questões que nos interessa em torno da divulgação científica é um textinho mas é um texto bem falado que eu pensei para eu poder me organizar melhor nos últimos dias e acho que cabe muito bem aqui dizer porque quando surgiu essa ideia da oficina eu pensei se isso que estamos fazendo aqui é capacitação ou formação sem pretensão de obter uma resposta agora de vocês acho importante levantar esse questionamento para que possamos refletir sobre o sentido coletivo desta oficina mas principalmente os efeitos individuais sobretudo pessoais e profissionais e é nesse ponto que penso existir uma diferença entre capacitação e formação se concebemos esta oficina e a sua aprendizagem como produto ou processo eu costumo pensar que essa diferença é muito importante para o e a divulgadora de ciência pois é determinante no seu olhar que vai informar sobre a ciência ou seja se vai olhar para a ciência enquanto processo ou enquanto resultado se formação ou capacitação eu sempre penso que em certa medida a divulgação científica é uma assessoria da ciência isso porque quase sempre o efeito positivo do conhecimento científico é potencializado pela circulação da informação científica para pensarmos um pouco o processo de divulgação científica por uma perspectiva materialista que é a qual eu me filio se a comunicação assim como disse o nosso colega é um processo de troca de informações e a informação é um determinado dado que acrescenta algo novo sobre alguma coisa uma novidade uma nova informação que muda o conhecimento que muda o conhecimento sobre algo é necessário então questionar a existência desse dado isso porque dado e informação não são a mesma coisa se a informação é um dado que acrescenta algo novo esse dado é um gesto de interpretação e aqui quero deslocar a ideia de dados para fatos pois estou tratando dos processos de linguagem da comunicação mais especificamente da divulgação científica com isso quero colocar que para fazer divulgação científica é imprescindível o deslocamento da ciência dessa perspectiva cristalizada verdade absoluta nesse sentido mesmo de pleonasmo e principalmente transparente porque como sabemos a ciência é extremamente opaca o modo o modo de fazer isso é interrogando os resultados pelos seus processos construídos na história é aquela retomada aos dados né não olhá-los como resultados mas questioná-los interrogá-los enquanto processos e é esse o diálogo que os divulgadores de ciência a meu ver precisam estabelecer com o seu objeto assim eu vejo a divulgação científica como política e como como política e como qualquer outra política produz transformações sociais como o Felipe já falou né portanto penso eu na melhor das hipóteses quando bem sucedida a divulgação científica produz um efeito um efeito de cidadania naquele leitor que teve contato com a informação científica e aqui eu proponho a divulgação científica fazendo esse percurso na sociedade na história porque eu me filio a noção materialista na qual ela se publiciza e faz circular o saber de maneira particular o que a divulgação científica faz busca é deslocar o processo do conhecimento científico para a informação científica já foi mencionado aí o texto do Wilson da Costa Bueno né um professor excelente e esse texto realmente para mim é um dos mais memoráveis que faz uma boa diferença né diferenciação aliás entre comunicação e divulgação pensando aí essa relação de conhecimento para a informação científica então a divulgação científica ela noticia a produção da ciência a Orlande vai trazer uma que é uma professora do laboratório do IEL né do Instituto de Estudos da Linguagem ela propõe uma 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 noção bem interessante né que é a ciência sai de si sai do seu próprio meio para ocupar um lugar social histórico no cotidiano dos indivíduos ou seja ela a ciência vai ser vista como afetando as coisas a saber no cotidiano da vida social que são essas coisas a saber que estabilizam né essa sociedade pragmática que nós temos por gentileza Felipe dito isso eu trago aqui alguns exemplos de manchetes né que foram já pensando de uma forma mais prática que foram de reportagens publicadas na revista consciência que é do LabJoy e a qual também sobre a qual estamos pensando nossos materiais né o dossiê e aí é uma reportagem no setor energético né o sol é a luz no fim do túnel que vai responder né mais à frente uma outra reportagem que fala das populações amazônicas né que são as que mais sofrem com a pobreza de eletricidade em certa medida é possível né dizer que alguns dos trabalhos né do CPT dialogam com essas questões que estão propostas nas manchetes né e aí a gente está utilizando né da enquanto uma linguagem né menos tecnicista né no sentido de jargões buscando trazer de fato isso que a gente concebe enquanto eletricidade né e energia elétrica para o contexto social né que é essa a performance que a ciência faz pela divulgação científica com a gentileza Felipe então a gente também para pensar um pouco a questão da dinâmica da linguagem né da divulgação de ciência retomando um pouco como essa dinâmica que o Felipe já falou ali da comunicação né mas fazendo mais especificamente a gente tem alguns né enquanto pesquisar enquanto os divulgadores de ciência a gente tem alguns macetes digamos que assim né que são algumas orientações do próprio processo de formação né da do dos profissionais de comunicação né fazer essa menção seja direta ou indireta do cientista né muito importante ali às vezes a gente tem uma uma menção heterogênea né e a gente também pode ter ali marcada né e não marcada seja com o uso de aspas ou não né a gente pode falar ali em terceira pessoa também falar em terceira pessoa aquilo que o o cientista nos falou né então eu trouxe aí um exemplo segundo o cientista a cientista X né determinada coisa faz isso isso se refere ao que na engenharia elétrica está sendo estudado como é um bom é uma boa expressão para trazer aí depois de um exemplo né de alguma coisa prática e depois tentar relacionar com o que a engenharia elétrica por exemplo tem feito né então são aí alguns alguns macetes que a gente pode ir utilizando e que vocês podem utilizar também dentro das produções tem um outro né que é pesquisadores reunidos no evento chegaram à conclusão que não há conclusão né então a gente pode estar utilizando sempre que possível também quando não forem aqueles resultados que podem ser facilmente questionáveis né que a gente também tem essa noção enquanto divulgador de ciência a gente pode estar trabalhando e aí tem aqui essa um trecho da primeira reportagem que eu trouxe também para que está na fala do pesquisador né os sistemas fotovoltaicos produzem energia elétrica a partir da luz solar e que é abundante limpa e gratuita né ao substituir o uso de combustíveis fósseis reduz a emissão de gases poluentes para a atmosfera isso vai terminar na fala do professor Marcelo Villalva né então eu me distancio aí o divulgador se distancia do dessa questão específica e coloca na conta do pesquisador que é importante para estar dando aí essa essa ênfase sobre aquilo que está sendo dito por gentileza Felipe e aí ainda o encontro dessa questão da dinâmica né da utilização da mensagem da linguagem é muito importante né para nós enquanto divulgadores científicos interessados em produzir esse tipo de conteúdo usar de metáforas né analogias comparações aproximações né no texto é são recursos que podem devem ser utilizados para saturar essa distância né para mitigar essa distância entre o leitor não especializado né e o cientista então o o divulgador de ciência ele pode utilizar desses recursos de linguagem né e é importante eu dizer que eu penso a divulgação científica principalmente como uma questão é do curso da linguagem né então ele a gente pode amenizar essa essa compreensão né uma vez que eu acho que não se transfere conhecimento não se transporta conhecimento mas se transfere né para a gente pensar essa relação entre diferentes públicos e aí eu trouxe mais um trechinho né que eu faço aí uma aproximação que foi feita uma aproximação entre a temática né daquela segunda reportagem lá sobre a dificuldade do acesso à energia à eletricidade por comunitópolis da Amazônia ou das Amazônias né não é somente uma e o encontro que ocorreu aqui na Unicamp né que foi dos estudantes indígenas e a participação do campo sustentável dentro desse evento com o Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade agora o último slide depois a gente lê o Felipe então aqui é interessante né conceber eu acho que muito é um encontro daquilo que o Felipe falou lá no início né da relação da comunicação como um comum né como a ideia comum é que uma sociedade como a nossa né quando distribuímos um bem social comum neste caso a informação científica né produzimos uma diferença em algum outro lugar ou produzimos deslocamentos no próprio sentido do bem e aqui eu trouxe até uma imagem desse capítulo de livro que foi escrito né é para um livro da da diretoria executiva dos direitos humanos falando um pouquinho sobre a engenharia elétrica e os direitos sociais né como efeitos de dignidade humana que eu acho muito importante porque eu acho que como eu falei anteriormente divulgação científica é antes de tudo política né e política a gente precisa pensar no sentido de efeito na sociedade né na vida das pessoas assim como a gente vê os trabalhos com populações que ainda não tem acesso a eletricidade ou que passam por qualquer outro tipo de privação que acarreta em outros né em que acarreta na proibição né inibe aí que cidadãos tem acesso pleno a outros direitos né sem eletricidade não tem acesso a saúde não tem acesso a educação não tem acesso a tantas outras outras questões que são garantidas constitucionalmente enquanto direitos sociais e do indivíduo então não cabe portanto na divulgação científica perguntar se o leitor de ciência é capaz de produzir ciência né você tem que se distanciar completamente dessa ideia enquanto divulgador de ciência divulgador de ciência mas sim se perguntar se o leitor de ciência é capaz de compreender ciência que aí é um outro processo né existe um deslizamento entre produzir e compreender eu não preciso necessariamente produzir ciência entender todos os processos minimamente né saber todos os conceitos mas eu preciso pelo menos enquanto cidadão e tenho esse direito né eu acho que é importante ressaltar isso de saber como que o dinheiro principalmente pensando a ciência pública essa que é financiada com dinheiro né com as colaborações das sociedades como que isso afeta né e espero que positivamente a minha vida então no mais é isso espero que tenha colaborado de alguma forma aí pra gente refletir sobre como se como se posicionar né e eu acho essa questão de que você colocou né de o leitor ele não ele não tem que ser capaz de produzir mas ele tem que ser capaz de compreender né mas é importante quando a gente muitas vezes se a gente faz uma boa divulgação científica a gente pode trazer pessoas a gente pode interessar interessar pessoas a também produzirem isso né então muitas vezes as pessoas elas podem se interessar por ciência no sentido não só de consumir conteúdo mas também no sentido de seguir uma área de profissão fazer um curso conhecer mais isso né porque a gente consegue conquistar mais pessoas não só que reconheçam a importância do campo científico mas que também desenvolvam o interesse de seguir aquela área né então o público de divulgação científica é como o Inácio falou ele pode ele não precisa saber fazer aquilo mas pode ser que a comunicação científica faça com que ele se interesse em fazer e aí ele vai buscar outros espaços sociais que vão ensinar efetivamente ele fazer aquilo que no caso é a universidade instituto de pesquisa né uma coisa que me chamou atenção eu só vou voltar no slide quando o Inácio coloca essa questão né dessa linguagem que a gente utiliza né de a gente fazer uma analogia a gente aproximar conceitos traduzir conceitos para as pessoas quando a gente faz divulgação científica mas é também muitas vezes a gente se pega com a com o desafio assim né poxa mas até que ponto eu tenho que traduzir isso né e aí que eu eu particularmente eu coloco aquela questão que eu falei um pouco um pouco anteriormente né sempre existe um público né não existe um público geral e a gente também tem que ter noção de que por exemplo um público que vai atrás de uma comunicação científica é não é um público que exatamente começou do zero né é um público que a gente pressupõe que tem um conhecimento prévio porque só para por exemplo nós falamos sobre transição energética só para só de uma pessoa ter criar interesse em se informar sobre transição energética ela precisa ter tido um contato prévio com aquilo porque não é por exemplo como previsão do tempo que a pessoa não precisa ter um conhecimento prévio para ver que às vezes choveu então não é um público que parte do zero mas é um público que a gente tem que pressupor de que muitas vezes não é daquele meio então as minúcias daquilo ali é coisas que são muito próprias de quem fala de dentro isso precisa ser ser traduzido mas mas também não a ponto de você ter que voltar lá no básico por exemplo enquanto você estava apresentando eu lembrei de uma reportagem que eu fiz na para o jornal do Unicamp para quem não sabe o instituto de física eles tem um projeto junto com o Fermilab que é o um instituto de pesquisa ligado ao departamento de energia dos Estados Unidos e eles estão participando da de um projeto que se chama Dune que é para desenvolver tecnologia para a construção de um detector de neutrinos nos Estados Unidos é um projeto gigantesco e aí você vai escrever sobre isso e você fala assim bom eu preciso explicar o que é neutrino aí você pensa assim bom vamos traduzindo então o que é neutrino neutrino é uma das partículas elementares mas o neutrino não compõe matéria bom então eu preciso explicar que uma partícula elementar compõe matéria aí você aí quando você vai regredir você vai pensar assim então o que é uma partícula elementar bom são partículas que juntas vão compor prótons e nêutrons e elétrons átomos e se a pessoa não souber átomo o que é um átomo então se a gente vai voltando a gente nunca nunca esgota o conhecimento então assim para mim foi um exercício de pensar assim bom eu vou partir do pressuposto que uma pessoa que tem acesso a um conteúdo assim já sabe o que é átomo e que o átomo é formado por camadas inferiores que são formadas por partículas elementares a partir disso eu vou tocar o barco então eu acho que é importante isso a gente sempre pensar que o público em geral da divulgação científica não saiu do zero não saiu do do elementar mas ele não é daquela área então não é um conteúdo especializado naquilo para os pares que a gente sempre fala é uma coisa voltada para pessoas que são de fora mas a gente sempre tem que lembrar que se uma pessoa que às vezes precisa ir um pouco mais para trás ela também tem esse direito de acessar aquele conteúdo e ter minimamente inteligível nem que seja para que ela fale assim nossa eu entendi mas eu não sei exatamente o que é esse conceito vou lá no google pesquisar pô o que é neutrino ah isso aqui tá ou então pô o que é esse aspecto da transição energética ah isso aqui lógico se a gente conseguir desenvolver isso é muito é muito proveitoso mas a gente também não precisa se preocupar em voltar tanto atrás porque como eu falei não existe um público não existe público geral existe sempre um público que a gente mira e o público da divulgação científica em geral não é um público que começou não é um público que tá começando é de fato Felipe eu acho que a gente não pode subestimar os nossos leitores exato é não subestimar não subestimar os nossos leitores e os nossos públicos ter cuidado com a nossa escrita eu acho que tem aí sim a gente precisa tomar alguns cuidados eu concordo contigo quando você fala sobre aquela sobre a questão do de que pode haver de pessoas que gostam e realmente eu acho que existe uma incidência de pessoas que leem matérias materiais de divulgação científica estão mais propícios à vida acadêmica e tudo mais mas assim eu acho que o que a gente precisa estabelecer também nesse entremeio e aí eu penso também o próprio jornalismo que entrou em discussão durante muito tempo sobre se tem um papel pedagógico um papel didático na sociedade e aí eu acho que é mais ou menos nesse sentido da divulgação científica se ocasionar show ok era isso daí mesmo perfeito aí a melhor das instâncias mas se não der o nosso papel era isso informar né então vamos pensar eu vou só o Samuel levantou a mão eu vou só trazer duas questões tem uma tem uma um comentário um comentário do Bonato e uma da professora Roberta Seriani o Bonato ele falou sobre essa questão da da dificuldade de você fazer essa essa diferenciação de fato boato fake news né nesse ponto eu acho que é até interessante falar sobre sobre um aspecto que eu acho interessante tanto na divulgação científica quanto no próprio jornalismo atual que é o seguinte é eu acho que hoje em dia a gente assim infelizmente não tem uma uma receita mágica pra gente pra gente resolver esse problema de fake news né o que eu acho é que a questão vem de trás vem do conhecimento que essa pessoa tem e aí o conhecimento sobre a própria produção dessa informação então por exemplo notícias notícias falsas né fake news como é que a gente consegue solucionar isso e uma coisa que eu venho percebendo em várias iniciativas de comunicação e aí eu não estou falando de divulgação científica de comunicação mesmo principalmente jornalistas mas que se aplica a comunicação científica é uma preocupação não apenas em falar do tema em si ou de reportar um fato mas explicar também como é que essa informação foi produzida então por exemplo um jornalista explicar para o seu público como é que ele chegou naquela informação como é que ele faz para como é que ele faz para apurar aquela informação então familiarizar esse público com o processo de produção jornalística para que esse público perceba opa é esse isso aqui que eu estou recebendo às vezes pelo WhatsApp será que isso será que da forma como se apresenta para mim parece uma coisa que passou por todo esse passo a passo que um jornalista sério teria percorrido para desenvolver essa informação pô se não passou então pode ser que tenha algum problema essa informação e aí e aí a pessoa pode pensar duas vezes antes de compartilhar então é colocar em comum não só a informação mas esse como fazer e eu acho que a divulgação científica tem uma coisa muito legal porque assim quando quando o jornalista dentro de uma editoria de ciência vai falar sobre aquilo muitas vezes ele vai se apegar ao resultado pô então vamos supor descoberta da cura de uma doença eu vou falar sobre o fato em si sobre essa descoberta e muitas vezes vou falar mais do que essa doença e de como que ela está afetando as pessoas na covid a gente viu isso do que do desenvolvimento em si porque o que eu quero eu quero a cura da doença eu quero que as pessoas tenham acesso ao medicamento e se curem ou tomem uma vacina no máximo eu vou contestar olha isso pode demorar ainda esse tempo porque para produzir precisa disso mas o que as pessoas querem é esse resultado quando a gente fala da divulgação científica a gente pode explicar também como é esse passo a passo e nisso a gente e isso é muito importante por exemplo foi muito importante a atuação de divulgadores científicos então a gente viu que quem mais se sobressaiu na pandemia foi o Átila por exemplo o Átila e a Marina mas outros divulgadores científicos de explicar assim olha o processo de desenvolvimento de uma vacina tem essa e essa e essa etapa então é importante a gente se ater a esses cuidados né então a gente está desenvolvendo uma pesquisa uma tecnologia como é que isso é feito olha a gente tem essas etapas para fazer para que primeiro para que as pessoas percebam como dá trabalho produzir ciência como dá trabalho produzir fazer pesquisa né e que não é uma coisa simples que é uma coisa que tem métodos e a partir do momento que as pessoas tem esse tem esse conhecimento não só daquele resultado mas de como foi esse passo a passo elas muitas vezes vão se deparar com uma com uma questão assim ah descobriram isso então cloroquina serve para para tratar covid como que isso foi desenvolvido ah não sei bom não sabe então talvez não seja verdade ou ah mas eu vi num artigo científico não mas é um artigo já revisado pelos pares ou é um pré print né então essas questões são muito importantes então eu acho que eu acho que isso no contexto atual que a gente tem não só não só da divulgação científica mas da comunicação em geral é compartilhar essa forma de fazer tornar as pessoas porque as pessoas muitas vezes elas pensam assim ah pegar e falar de uma notícia eu também posso eu pego meu celular e faço mas então vamos colocar em comum como é que isso é feito e como é que o que a gente precisa prestar atenção para isso porque as pessoas passam a valorizar mais isso também e passam a ter mais cuidado na hora às vezes de consumir um conteúdo compartilhar um conteúdo é bem rapidinho só comentando sobre isso daí também eu acho que muito possivelmente vocês ouviram e participaram das discussões em 2018 2017 sobre a fosfetonolamina sintética que é aquela pílula do câncer eu desenvolvi minha pesquisa monográfica em cima de reportagens e a gente viu que a fosfetonolamina sintética ela sai de dentro da universidade essa ideia de cura do câncer como uma substância capaz de curar todos os tipos de câncer eu acho que Kiele eu acho o sobrenome do Gilberto Kiele eu acho que é o sobrenome o nome do pesquisador à época já falecido e aí vieram vários casos e isso gerou uma comoção social muito grande e a gente viu a mídia hegemônica por exemplo o SBT e a Record publicando reportagens acerca reportagens falaciosas que não tinha mas que circulava com esse efeito de cientificidade exatamente por ter sido desenvolvido dentro da universidade tem um cientista que estava ali testificando essa substância e por outro lado é o direito de continuar vivendo como que tu vai discutir isso quando os tratamentos convencionais já não dão mais certo para determinadas pessoas como que lida com isso eu sinceramente não cheguei a nenhuma conclusão na minha pesquisa mas são questões que servem para nos constituir seria muito bom que uma uma pílula da esperança uma substância qualquer pudesse ter esse efeito nas nossas vidas mas quando há essa projeção em cima da ciência a gente não está mais falando de ciência a gente está falando de endeusamento de outros valores que não dizem mais respeito àquilo que a ciência consegue conceber então acho que é o encontro dessa pergunta do professor e do Benedito nem sei se é professor mas acredito que seja eu acho que dá para a gente refletir um pouquinho também sobre esse exemplo para ver que tem muitas vertentes são muitas vertentes que com certeza nem que nós quiséssemos conseguiríamos aqui esgotá-las e a gente também acaba a gente contribui para tornar o público mais crítico se o público tem esse conhecimento de como desses valores científicos e até antes de entrar na pergunta da professora Roberta eu vou só trazer uma questão aqui do Samuel Mendonça a questão da ética na divulgação científica eu acho que é justamente isso a produção científica na universidade ela é pautada por uma série de questões éticas então por exemplo eu acho que um grande desafio que a gente tem isso é um exemplo mesmo quando a gente pega resultado de pesquisa são pesquisas são resultados muito interessantes de pesquisas mas que são resultados de uma pesquisa em vitro ou então ainda em testes em animais ratinhos etc que do ponto de vista científico é muito importante o que é o que é uma descoberta mas é uma descoberta ainda em vitro ou é uma descoberta em animal isso tem o caminho científico é muito longo até que você chegue num resultado num resultado prático pro dia a dia de uma pessoa então é aquela caso a cura de uma doença até que isso chega num remédio na farmácia tem um longo caminho mas isso não significa que só a última o último desenvolvimento que é o remédio na farmácia que é importante não todo percurso é importante agora a ética é a ética da da divulgação científica eu acho que é muito deixar claro isso em que etapa da pesquisa a gente está como é que isso foi realizado e deixar claro para as pessoas que a gente está comunicando uma coisa importante mas que isso ainda que a gente não está falando de uma palaceia que a gente não está falando de uma coisa é que é a solução final que muitas vezes é o que um veículo de comunicação procura e não é que o veículo de comunicação ele está errado talvez errado esteja muitas vezes o cientista que topa falar daquilo como se fosse a panaceia e aí lógico que muitas vezes o cientista não dá uma entrevista deixando aquilo claro chega na na edição do jornal aquilo é colocado como resultado final mas eu acho que essa é a mesma ética que a gente segue na divulgação científica é a ética com que a gente produz a ciência eu fico sempre pensando nos porque a gente tem a gente também observa assim como os professores nos observam a gente quanto o profissional observa as nossas fontes os cientistas a gente consegue inclusive categorizar tipos de de cientistas não no sentido pejorativo mas no sentido de saber porque assim tem cientista que chega achando que está inventando a roda que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão do pioneirismo do ex-nilio aquele de lugar nenhum tirei aqui uma pesquisa e essa vai resolver nesse sentido que o Felipe disse tem aqueles cientistas que são mais midiáticos que vão lutar para qualquer questão estar na mídia que vão fazer da pauta a sua vivência midiática mas é que a gente tem que tomar cuidado também do estrelismo eu acho que isso é uma questão também que é importante porque senão todos os dias o cientista está batendo na tua porta querendo escrever que escreva uma matéria sobre alguma coisa que ele está desenvolvendo que ainda apresenta valor notícia como a gente a gente concebe mas enfim essa questão de ética em comunicação eu acho que é muito muito com o próprio indivíduo também é profissional mas eu acho que aí nesse ponto nada impede por exemplo de um cientista que resolve ter um próprio canal de comunicação ou seja fazer um canal no youtube ou fazer um blog ou fazer um perfil no instagram que ele pode comunicar dentro do tempo dele dentro das novidades que vão surgindo essas descobertas para o público dele mas tem em mente isso tem em mente passar justamente isso olha isso aqui que a gente fez é muito importante mas a gente não chegou no final mas continua sendo muito importante por causa disso disso e disso e se as pessoas compreendem isso é importante também para que elas falem assim nossa que legal é por isso que a ciência é importante mas não significa que chegou ao final e só para a gente abordar porque depois a professora Esther quer fazer algumas considerações mas acredito que principalmente em relação a chamada da consciência a professora Roberta falou a questão da comunicação do CPTEM a gente pensar nos nossos públicos eu acho que é interessante a gente sempre pensar eu pelo menos enxergo muito assim a gente tem eixos muito diversificados então a gente fala desde o desenvolvimento de pesquisa mais básica de laboratório ou de tecnologia tecnologias para transição energética a gente desenvolver um sistema de produção de energia fotovoltaica ou de implementação ou de análise de dados a respeito disso quanto análises conjunturais seja do arcabouço jurídico legal do cenário econômico e até a interface que a gente tem com escolas por exemplo o pessoal que trabalha mais com educação o projeto olhos no futuro então a gente tem como os trabalhos que são desenvolvidos aqui eles são muito diversos a gente acaba tendo públicos diversos então o que eu vejo é que muitas vezes um trabalho que é desenvolvido por um eixo pode ser mais interessante ou para empresas do setor produtivo que possam identificar o potencial de fazer uma parceria ou de testar uma tecnologia aqui ou de ver uma parceria para desenvolver uma tecnologia para essa empresa ou então um setor público para prestar um tipo de consultoria para implementar recursos de transição energética pessoal que faz prospecção de cenário econômico por exemplo para o setor de empresas isso é muito importante também para o setor público agora o pessoal que lida mais com educação é uma divulgação científica muitas vezes de você popularizar a ciência para pessoas para professores para eles abordarem isso em sala de aula para alunos já terem contato com aquilo e muitas vezes levarem esse conhecimento para casa por exemplo quando a gente fala de mudança de comportamento então apagar a luz não sei o que ou até se interessar se for um aluno de ensinamento pô eu quero fazer eu quero fazer agora esse vestibular para tal curso porque eu quero trabalhar com isso né então são esses essa eu acho que o nosso grande desafio é focar esses diferentes públicos e direcionar esses conteúdos para cada público específico mas eu acredito que o a questão é o trabalho como são eixos diversificados muitas vezes cada cada trabalho vai ser mais interessante para um tipo de público não que outro público não possa por exemplo pessoal que faz cenário econômico não que o pessoal lá do ensino médio não possa entender a importância econômica de uma da transição energética mas não é uma coisa tão imediata né então acho que é importante a gente ter essa 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 ideia eu fiquei pensando Felipe conforme tu ia falando sobre esse impacto das notícias do CPTEM né e eu arrisco até dizer assim que se a gente comunicar né se a gente divulgar as iniciativas os trabalhos do CPTEM pelo menos para a população né para a comunidade da Unicamp eu já estaria muito feliz se eu atingisse esse público sabe parece que é pouco mas a gente tem uma densidade aqui de pessoas de uma cidade de pequeno médio porte né brasileira isso significa muito né para mim assim como o campo sustentável eu acho que se a gente conseguir comunicar informado o CPTEM de todas as ações dos trabalhos que nós realizamos para dentro da nossa comunidade principalmente né e aí eu não estou querendo dizer que isso é se sobrepõe a necessidade de levar essa informação por lugares mais longínquos mas eu acho que isso já seria de grande efeito porque aquela ideia do marketing boca a boca né da muito possivelmente que quem sabe aqui dentro da universidade comenta na sua casa e por aí vai né a gente consegue chegar mas pensando aqui nessa questão de comunicação Felipe só uma brincadeira a comunicação B2B B2C né a gente precisa saber aí para onde é que vai esse conteúdo a quem está servindo professor Esther palavra é sua boa tarde a todos é bom muito bom vocês assim essa integração que afinal isso também promove intensamente a integração dos eixos e muito obrigada pelo esforço aí pela iniciativa só lembrando que o Felipe já já bateu né o LabJor é para nós uma grande oportunidade né de iniciar talvez um ciclo mais ainda restrito ao meu ver mas o LabJor tem uma consciência tem uma particularidade muito grande daí a nossa insistência né em fazer o dossiê apesar de a pergunta tão assoberbada de trabalho então primeiro lugar muito graça e só um comentário eu me lembro quando o Carlos Vít resolveu fazer o LabJor uma coisa que ele disse muito novamente ele não disse essas palavras mas ele disse o seguinte a ciência tem eu vou traduzir assim a gente tem um pacto fiduciário que é interno é da nossa tribo né quem faz sim se escreve daquela maneira daí a questão de ser médico às vezes não dá para não ser médico e com o professor só contando aqui com o professor que também dizia assim que a tese da gente em economia tinha de ser compreendida até por aquela tia verde em Araraquara ele sempre falava mas às vezes não é possível entendeu a tia de Araraquara entender mas então o esforço aqui é que a tia de Araraquara compreenda né sem perder o pacto fiduciário da acuidade quer dizer a gente nós cientistas né produtores de conhecimento a gente tem basicamente uma relação forte com a acuidade verbal de dizer aquilo que a gente quer dizer e daí esse grande exercício por isso que nós resolvemos propor como fazer isso eu acho que o Felipe sabe eu fiz um exercício trivial de escrever sobre gestão da inovação quase que a gestão executiva né porque que um projeto de governança policêntrica em cada eixo tem seus conhecimentos nucleares mas todos eles são interdisciplinares para o nosso projeto é flex né o CPT é flex assim como o campo sustentável a gente une pacotes de conhecimento para desenvolver por exemplo soluções tecnológicas organizacionais então eu acho que hoje em primeiro lugar o ganho desse encontro é esse de a gente compreender que é um desafio tamanho do desafio e teve algumas dicas muito boas como essas de astrologia né sempre correndo risco da super simplificação que para nós cientistas é uma questão mais complicada né eu diria que que a gente sabe fazer porque a gente consegue ter disciplinaridade não é nem interdisciplinaridade né e hoje eu tive uma reunião com o Júlio então falando dessa 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 oficina vamos ver como é que nós vamos nos comportar nem tanto quanto vocês que estão oferecendo o que vocês vão dizer mas qual é o efeito quem está do outro lado né e me lembrei de uma coisa que talvez nos ajude aqui eu fui consultora de muitas escolas particulares e algumas faculdades e eu me lembro de uma professora de ciências era de acho que da oitava série do ensino básico e aí eu pedi para ela como é que se aprende ou como é que se revela que você conhece alguma coisa sem que alguém tenha identificado o significado das palavras que envolvem esse construto e ela fez assim ela disse esse caminho ah eu estava com a minha marida em Nova York e eu não falava nem inglês mas o meu marido a gente estava olhando as Twin Towers que naquela época obviamente estavam não tinham sido destruídas e ela ela disse que só o fato de chamar de Twin Towers e ela estar na frente das torres gêmeas ela fez a produção automática então eu acho que a questão do translation e tradutor é traidor essa que é a questão quando você traduz você trai o texto esse é um outro grande risco mas a gente vai enfrentar isso que eu queria dizer de não ser a idade vai ser um pouco diferente até o pacto do fiduciário de precisão científica a gente pode achar que vai estar estremecido o hermetismo tem que ser quebrado mas a metacipularidade ela é um com quem escreve então eu diria vamos lá obrigado 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 professora não tá certo uma coisa que eu acho que ajuda bastante é muitas vezes pedir para uma pessoa ler o que o que a gente escreveu né assim como sim exato exato não dei tanta risada mas eu acho que por exemplo a gente pegar vamos supor pegar uma pessoa que não é da área e pedir para pedir para ler assim pô tá compreensível sim a tia de Araraquara a tia de Araraquara às vezes a tia de Araraquara tem ali um interesse sobre a área mas se isso ficou compreensível para ela é como eu falei não é um público que parte do zero né e a gente também tem que sempre lembrar assim nenhum público parte do zero né é o Vigotes falava que nenhum aluno é a Bula Rasa exato exato a gente sempre tem a pessoa sempre tem algo prévio ali de uma relação com aquilo mas o quanto o quanto mais a gente conseguir trazer esse trazer esse esses conceitos de forma que que despertem essa relação com esse público isso é muito importante isso é muito importante só falando rapidamente aqui sobre o que a professora fala né dessa questão de tipo é muito interessante essas questões de analogias aproximações exemplos né mas aí corre o risco e realmente sempre corre né professora e eu acho que esse é um dos maiores atritos Felipe que nós divulgadores científicos temos com os cientistas né porque muitas das vezes e aí eu entendo que a gente precisa ter aí uma dedicação né um cuidado a formação e tudo mais porque divulgar ciência é algo bem complexo realmente por tudo que envolve né mas eu acho assim que a gente precisa ver esse diálogo né muitos cientistas querem ler o meu texto depois que eu produzo né eu particularmente não gosto muito de dar para o cientista ler não tem um problema entregar para o meu colega não tem um problema mas assim também não tenho vergonha se não entendi um determinado termo um determinado contexto né e voltar lá e dizer ó pô gentileza teria como me explicar isso de uma outra forma né eu acho que isso para mim são coisas diferentes mas que estão ali nesse processo de somatório a gente não quer reproduzir o mesmo texto da pesquisa do cientista o que a gente quer é produzir efeitos de sentidos que dêem conta do conhecimento que foi produzido por aquele cientista então é por isso que nós falamos de deslocamento ao encontro do risco da Costa Bueno né do conhecimento para a informação científica comunicação entre pares grupos similares né divulgação pares distintos né grupos não especializados mais ou menos isso só de passar para a professora Roberta que levantou a mão eu lembro essa questão de traduzir o conceito eu lembro antes de trabalhar aqui na Unicamp eu trabalhava numa emissora em Bouro e eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma matéria sobre era uma tecnologia e eles tinham desenvolvido um polímero eu pensei assim como é que eu vou falar o que é um polímero aí você vai pesquisar né o que é um polímero aí você acha assim ah polímeros são plásticos são polímeros aí eu perguntava para o professor assim eu posso falar que é um plástico aí ele falou então não é um plástico é tipo um plástico mas não aí você fica naquela assim porque aí eu lembro que a mesma pesquisa que eu fiz tinha saiu num outro site que acho que era o G1 de Bauru um tipo de plástico aí você fica assim né poxa vida ele comunicou mas talvez ele não tenha comunicado ele não tenha não tenha tido um rigor científico para falar que na verdade não é um plástico mas ele fez uma analogia ali né então eu não lembro como é que eu expliquei o que era aquele polímero mas mas é um é um desafio realmente você não você não levar aquilo de uma forma que fique errado mas tem que fazer algum sentido para as pessoas né é porque é transferência não é transporte transporte aí a gente está falando da mesma coisa transferência não professora Roberta Inácio Felipe é eu gostei muito dessa questão que foi eu gostei muito dessa questão que vocês colocaram das analogias principalmente quando a gente pensa num público da escola eu acho que isso é super importante porque às vezes fazendo analogia né do que a gente né pretende divulgar mas com alguma coisa do cotidiano deles eu acho que isso é muito é muito efetivo sabe né que é é o que a gente na verdade faz né quando a gente está nas atividades na escola a gente faz muito isso né como é que eu posso traduzir essa questão mais científica né mas num conhecimento que ele já tem um conhecimento prévio né meio nessa nessa questão que vocês colocaram que ninguém é um ninguém é um livro em branco né então essa ressignificação de conhecimento prévio né eu acho que isso é bem legal assim da gente pensar nessas divulgações para a escola para esse público né em particular que é mais do eixo 5 né da educação e tal sim com certeza com certeza pessoal acho que a gente já vai encerrando antes só da gente encerrar deixa eu só passar para vocês que é o seguinte a gente vai a gravação vai ficar disponibilizada eu acredito que eu vou passar também para o pessoal do canal de youtube da FEC para eles colocarem a professora Bárbara levantou a mão já passo para você professora é eu acho que eu vou passar também para o pessoal da FEC para eles colocar e do campus também para a gente colocar nos dois canais que fica disponível acho que é legal para compartilhar para sempre ter ali a mão mas a gente vai compartilhar também com vocês uma pastinha no drive que a gente vai colocar alguns materiais de leitura complementar para quem quiser mais dicas só para passar para vocês tem esse artigo que o Bonato colocou o link ali que é o comunicação científica e divulgação científica aproximação e rupturas conceituais que é um artigo bem legal e aí a gente tem alguns livros que falam sobre ou comunicação científica ou comunicação em geral tem um que é o Diálogos entre Ciência e Divulgação Científica que foi organizado pela Federal da Bahia vamos colocar lá para vocês tem o Manual de Jornalismo Científico que é do Night Science Journalism que é do MIT mas está em português é uma coisa legal também tem um material que foi feito pela equipe de comunicação da USP que chama de cientista para jornalista tem um caráter também um pouco de preparar jornalista para dar preparar cientista para dar entrevista mas também passa por essa questão de produzir de produzir conteúdo também o próprio cientista tá é bem bacana eu lembro que antes da pandemia essa questão de aí veio a pandemia e não deu para fazer está virando o bote expiatório de tudo tudo que a gente não consegue fazer a gente fala aí veio a pandemia e não deu para fazer mas eu tinha comentado até na secretaria de comunicação aqui para a gente fazer um material parecido talvez a gente retome esse projeto mas é bem bacana foi feito pela USP e tem um livro que é um clássico que é do William Zinser Zinser que é um americano que a versão em inglês chama On Writing Well e tem a versão em português também que é Como Escrever Bem não que vocês escrevam mal mas é sobre a questão assim de público coisas mais gerais vou mostrar a capinha aqui para vocês tem edição em português é pela editora Fosso então é o clássico manual americano de escrita jornalística e de não ficção mas eu vou então quem se interessar pode ir atrás mas eu vou colocar a versão em inglês no Drive por um motivo muito sensível que é o seguinte quando eles fizeram a versão em português eles se deram ao direito de reduzir a edição e tiraram exatamente o capítulo que é Como Escrever Sobre Ciência então este livro aqui que é muito bom não tem o capítulo Como Escrever Sobre Ciência mas a versão em inglês que vai ter o PDF a gente vai colocar tá bom professora Bárbara primeiro quero parabenizar minha equipe excelente Felipe e o Inácio que realmente cada dia que passa eu fico mais feliz da escolha que fizemos para formar a equipe de comunicação vocês estão me ouvindo bem? porque eu estou no celular e estou em um lugar público então eu esta iniciativa de hoje eu acho que nós viu Jone nós temos que repeti-la mas eu eu me permito sem ter conversado isso antes com Felipe e Inácio porque eu queria primeiro participar deste primeiro eu penso que talvez podemos manter aí com certa frequência mas no próximo pegar um um tema ou um exemplo ou por exemplo o conteúdo que vai produzir um eixo em específico sabe e trabalhar um pouco mais em cima daquilo o que vocês acham Felipe Inácio eu acho que é interessante até porque aí a gente como eu falei eu tinha comentado os trabalhos dos eixos eles são bem diferenciados eles são diferentes entre si então às vezes a gente pode até pensar assim como é que a gente fala sobre essa questão de minúcias do desenvolvimento de uma tecnologia específica a gente pode usar essas estratégias ou eu falo sobre cenário legislativo cenário jurídico arca-bolto jurídico aí a gente pode abordar outras coisas e até abordar mais que tipos de públicos são interessantes porque nós temos dentro do nosso plano de comunicação temos aqueles boletins técnicos comunicações e demais que vão a ser produzidos pela equipe de comunicação específico para públicos específicos mas além disso veja que o CPT em cada um dos eixos vai ter conteúdo para artigos de revista científica como tal mas esses mesmos conteúdos eles podem ser trabalhados e outros correlatos nessa linguagem como vocês mesmos falaram para esse público seja um público específico de indústria ou seja um público em geral embora aprendi com vocês que não existe um público em geral que nós sempre vamos ter um foco então eu acho que podemos pensar um pouco essa questão e os pesquisadores que estão aqui o que vocês acham disso estou vendo o Marcelo o Viratã Roberta Benedito pelos que eu consigo ver na minha tela do celular que é mais limitada de pensarmos um próximo treinamento inclusive em que tenhamos a participação de se vamos trabalhar um tema ou sobre um conteúdo de um eixo específico ou dois eixos enfim trazer mais pessoas desse eixo coordenadores pesquisadores alunos porque uma das missões do CPT que eu acho legal dessa chamada da FAPESP que pela primeira vez foi dado uma importância e uma inclusão a colocar jornalismo científico como parte da estrutura do centro então nós temos que aproveitar isso porque realmente em geral eu me coloco nisso também sabemos fazer pesquisas e produzir ciência mas não sabemos comunicar o Viratã levantou a mão e saiu mas não sabemos escrever publicar então acho que nós temos esse papel também dessa formação dessa capacitação digamos assim entre nós mesmos tudo bem sim sim com certeza professor o Viratã Marcelo levantaram a mão pelo que eu estou vendo aqui sim sim boa tarde excelente a apresentação eu até deixei aí um comentário meio comentário meio pergunta na linha do que a Bárbara colocou mas um pouquinho diferente a mesma comunicação não tem só o aspecto científico o mesmo trabalho vai ter aspectos científicos que você tem que comunicar para público científico ou para o público em geral que não existe público em geral ou seja para outros públicos que não o cientista mas o mesmo trabalho que o CP tem como é focado o objetivo dele é também fazer as soluções e fazer essas soluções andarem e entrarem pelo Estado você vai ter que também fazer divulgação para funcionários públicos de soluções você vai ter que falar para professores de escolas não necessariamente a parte científica mas por exemplo como faz nos olhos do futuro você vai levar para os professores para os professores fazerem o trabalho junto aos alunos e aí você tem coisas que não são exatamente a ciência só teria também a questão de inovação teria a questão de tecnologias teria a questão de soluções de negócios micro rede com recurso energia distribuído não é exatamente a ciência a ciência vai ter um aspecto para ser tratado mas também aquele arranjo de negócio que é uma coisa que você precisa comunicar como funciona também vai e aí a minha pergunta foi se essas duas frentes comunicação científica é mais estrito senso né a divulgação científica e a divulgação e inovação em tecnologia seriam tratadas juntas ou teria que abrir uma outra frente aí vocês que são os profissionais também podem saber se essas coisas podem estar juntas ou se precisaria por exemplo trabalhar duas maneiras ou duas formatações eu acho que andar juntas viu professor porque muitas vezes um modelo de negócio ele vem de muita pesquisa né então ele acaba eu acho que entra um pouco dentro daquilo que eu tinha comentado às vezes o resultado de uma pesquisa não é exatamente uma tecnologia nova ou uma solução ali pronta para as pessoas uma coisa material mas é um processo é um método é uma tecnologia é uma tecnologia no sentido de processo né de uma forma uma prática exatamente mas isso é resultado de pesquisa isso envolve muita gente né e eu acho que muitas vezes é isso que falta para as pessoas valorizarem mais o processo científico é ter a consciência de que porque senão a gente cai naquela coisa das pessoas assim tá mas o que que de prático isso oferece para a sociedade ou que patente está sendo gerada a partir disso pô a gente precisa valorizar os processos para que as pessoas também conheçam o valor desses processos né e muitas vezes eu na universidade eu criei um processo esse processo pode ser implementado numa empresa que essa empresa vai gerar seus recursos vai formar pessoas etc né eu acho que é uma coisa que anda junto sim professor Marcelo então Felipe Nascimento agradecer a vocês agradecer a Bárbara também realmente me transformou teve coisas que que eu não conhecia alguns conceitos que me levaram a alguma reflexão e a ideia da Bárbara é muito boa assim até contextualizando assim né hoje eu recebi uma mensagem do pessoal aqui da praetria de pesquisa e inovação é um jornalista e ele queria alguns dados que a gente tem alguns usinos aqui só que ele não chamou de usina ele chamou de fazenda solar então mas ele está interessado a quanto que isso representa qual que é a economia como funciona então ele como jornalista ele tem alguns anseios e aí a gente vai vai mediar isso né e aí eu procuro sempre ver a linguagem que ele quer escrever e aí e aí normalmente eu não interfiro muito no texto mas a gente faz um texto conjunto assim né pra pontuar algumas coisas tipo não é um plástico então ninguém chama de fazenda solar mas mas é legal porque é uma aprendizada e é uma maneira de divulgar informação e aí ele aprende também e aí isso sempre acontece né parece que temos vários jornalistas tem alguns outros que eu já dei entrevista aqui fizemos matérias então eles já entendem mais o jargão da área mas então faz parte assim e aí eu assisti hoje a palestra de você essa troca de experiência vamos chamar assim estamos tentando definir o que foi nosso encontro com esse olhar assim né de estar atento ao que o jornalista quer o que eu posso mostrar pra ele e ele formatar numa linguagem mais adequada e a gente corrigiu os termos técnicos que seriam mais importantes né mas talvez o que a Bárbara propõe é muito bom eu sempre me proponho a fazer mais ou menos assim minha cabeça é mais prática assim então eu vou fazer uma publicação numa revista aí eu vejo os artigos da revista vejo qual o linguajar quais as fontes e aí eu eu formato mais ou menos aquilo não é tão simples assim né mas é isso que eu queria pedir pra vocês que eu acho que a gente tem sim um conhecimento e é quase como se a gente fizesse uma tradução pro inglês francês e espanhol eu tenho um público de escola como a Roberta citou e esse público que é o aluno não esse público que é o docente que vai falar sobre esses conhecimentos que agora está muito na moda nossa energia solar agora é hidrogênio como é que é então assim tornar acessível esse conteúdo sem perder a característica técnica o valor da informação mas essa tradução ela depende de mais de vocês mas a gente também precisa ser doutrinado e aprender também a mastigar mais e não ser tão tecnicista então passar um texto pra vocês melhor do que a gente faz não é um artigo sem título isso vai ser muito bom pra gente porque a gente vai produzir de tudo sabe desde dar uma entrevista onde eu tenho que falar outras é escrever que aí você pode pensar mais escrever pra um aluno de quinta série e é isso acho que o veículo que vocês identificaram a gente tentar ver o nível de complexidade das matérias a linguagem usada e vocês falam a pessoa isso aqui é por aqui e aí a gente vai dando um texto um pouquinho melhor pra vocês também não terem que ter tantos trabalhos então é uma troca com certeza professor isso que você fala é muito importante ter esse olhar assim como é que é o perfil do veículo qual que é a linguagem que tipo de abordagem que eles dão porque é justamente isso é a gente se colocar naquele meio e se formatar ali um conteúdo um texto porque é aquilo eu acho que uma coisa que eu comentei com o Inácio quando a gente elaborou a oficina o meio caminho andado já foi vocês são quem mais dominam o grande tema o grande tema que a gente trabalha que é a questão da transição energética porque as pesquisas são feitas por vocês é a questão de passar isso para as pessoas de colocar isso em comum e isso que você fala é bem importante é olhar como é que isso é feito às vezes dentro de um veículo no caso da consciência ou às vezes algum eixo resolve produzir uma coisa própria ali uma iniciativa própria como é que a gente vai se colocar eu acho que isso é muito importante e como a professora Esther falou não é uma coisa de outro mundo e não é muito não é difícil mas essa noção de que a gente tem que compartilhar com o outro é importante mas eu acho que mais uma reflexão também sim claro não só o texto mas um amigo meu estava gravando uns vídeos para o nosso canal daqui né e aí ele foi com a roupa que é um suspensório laranja um negócio tipo assim o mundo de Bickman ensinou ciência de uma maneira lúdica engraçada mas ensinou e todo mundo lembra disso até hoje e as imagens que a gente usa também eu gosto muito das imagens que vocês usam no campo sustentável porque é uma bonequinha é um desenho mais leve não é aquela coisa assim que é um frasco de não sei o que que é muito científico cara não dá aquele tipo se você fizer para um cara que gosta de mangá você fizer um olhinho puxado ali então tem todos esses aspectos assim de representatividade de fotografia das imagens que a gente vai escolher além da escrita a escrita também é uma parte só da divulgação jornalística então a gente vai aprendendo juntos acho que não tem uma receita mas tendo essa boa vontade tendo o apoio de vocês talvez a gente vai vai começar a trilhar fazer talvez o nosso livro viu Felipe assim nossa não eu me incluo aí né como escrever uma divulgação como foi a nossa trajetória mas isso é muito legal isso é muito legal e é uma coisa que pode ser desenvolvida assim sim penso até para vocês assim vai começando a pensar fazer algumas entrevistas com a gente antes e quando a gente terminar daqui a cinco anos o que que a gente evoluiu como é que a gente mudou na divulgação científica no contato com jornalista nisso daí e com aluno também que a gente tem a gente é um público enorme a gente tem um universo de amostragem diversificado em tudo idade informação acadêmica e tal então acho que dá um bom trabalho e se a gente fizer seria um manual como divulgar dados de uma pesquisa científica pronto e já sai o nosso ninguém mais da USP não vai ser mais da não sei o que vai ser o nosso achou excelente acho excelente perfeito acho excelente bom pessoal queria agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente teve mais gente que acompanhou a gente vai disponibilizar a gravação compartilhem com as equipes aí de vocês e a gente segue à disposição né obrigado aí e boa bom restinho aí de quarta-feira para vocês boa continuidade de semana um abraço para todo mundo muito obrigado valeu até breve abraço boa noite boa noite e aí Obrigado.